Deus deu a sua ordem e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. Estamos começando mais um Boas Novas no ar e é muito bom ter essa companhia e essa audiência no nosso programa de hoje. Vai ser um programa sensacional, nós estamos conversando com pessoas que fazem da sua paixão a sua maior ferramenta de evangelismo. Nem todo mundo tem o prazer disso, de ter a paixão como a melhor ferramenta de evangelismo e hoje nós vamos conversar com pessoas que gostam muito de moto, motocicletas. Eles fizeram um motocube cristão e usam isso como ferramenta de evangelismo e propagação da sua fé. Mas antes da gente conversar com eles, eu quero te convidar a se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Enquanto eu estou falando para essas câmeras inúmeras que estão aqui no estúdio, o sinal está alcançando milhares de vidas. Imagine você que cada luz dessa ligada atrás de mim pode ser uma residência, outra vez simbolize uma rua, um bairro, um condomínio. Quantas milhões de pessoas nós não podemos alcançar através dessa única transmissão. A maior missionária que pode existir em qualquer lugar é uma rede de comunicação, um rádio, uma televisão. Porque através de um sinal nós entramos em casas, em presídios, em hospitais, em condomínios fechados, nas favelas. Todos os locais têm o prazer de receber o sinal da Rede Boas Novas. E a gente não pode parar a transmissão, a gente tem que continuar crescendo, alcançando também outros meios. TV fechada. Hoje as grandes capitais do Brasil, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a grande parte das pessoas já usam TVs pagas. Só que a gente não tem o sinal ainda para alcançar todas essas pessoas. É caro você entrar numa Sky, numa NET da vida. Mas esse é um dos nossos sonhos. E só podemos torná-lo realidade se você ligar e se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Você que aí em casa tem um canal, talvez, uma televisão na sala que está na TV a cabo, mas você separou aquela TVzinha com sinal aberto, o HF, para poder pegar a Rede Boas Novas. Que tal a Boas Novas alcançar todos os televisores da sua casa? Para isso você tem que ligar, contribuir, dar uma oferta, se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Ronaldo, é exatamente assim, não é verdade? E a pessoa pode contribuir de várias maneiras. Ronaldo, fala um pouquinho para a gente das maneiras diferentes que ela tem para contribuir com a Rede Boas Novas. Isso mesmo, André. Falando sobre essas tecnologias, né? Essa paixão durante o programa dessa semana, da temática dessa semana. Na televisão, os meios de comunicação, é uma paixão também aqui do brasileiro. E a Igreja, a Assembleia de Deus, conseguiu entender isso, né? Há 23 anos atrás e está aí a Boas Novas. Um projeto real, não está no papel não, hein? Já existe, alcançando muitas vidas. E o nosso telespectador pode colaborar de maneira muito prática. Nós temos pelo site da boasnovas.tv, no link CMA, Nós temos ali a forma de doação através do PagSeguro. PagSeguro, que é uma ferramenta muito conhecida. Seguro, como já diz o nome, muito prático. Onde você pode doar através do cartão de crédito, depósito, transferência bancária. Então, você entra ali no link, pede o auxílio de alguém se você não maneja muito bem ali a internet. Mas não tem complicação, é muito simples mesmo. As informações vão aparecendo ali na sua tela e você vai doando para a TV Boas Novas. Você pode também, através de depósito bancário, nossas contas estão aparecendo no seu vídeo durante o programa. Também é muito prático. Hoje nós temos aplicativos de smartphone dos bancos. Nós temos os caixas eletrônicos, que facilitam muito a transferência entre contas, depósitos. E também ainda temos uma maneira tradicional, que é através de boleto bancário, enviado diretamente pela nossa central. A gente monta um carnê ali e envia para a sua casa. Agora, esse último recurso, André, a gente tem orientado os telespectadores para que a gente consiga, assim, deixá-lo em última instância realmente. Se não tiver outro jeito, a gente envia com o maior prazer, com o maior alegria. Mas tem sido muita dificuldade. Os correios muitas vezes traviam os carnês, os semeadores reclamam. Às vezes demora para chegar, o boleto já venceu, não é? Gasta papel, não é ecológico, não é econômico. Demora. Então, demora, não é isso? Então, a gente envia sem problema nenhum. Nós queremos facilitar para que você semeie a sua oferta, chegue aqui na Boas Novas e alcance os lares brasileiros. Mas colocamos também à sua disposição muitas outras formas de oferta, de doação, para que você possa continuar semeando na Boas Novas. Tá certo. Olha, Ronaldo, eu estou aqui com o meu carnê. Esse aqui é um carnê para quem pede. Esse aqui está no nome, se der para ler. Bela Lia, Vec Câmara, minha filha de dois anos de idade. Eu tenho que até tirar um CPF porque ela não tem. Está aí a complicação também. A gente quer semear no nome de alguém que não tem CPF. E eu acho que o Ronaldo colocou muito bem. Não é sustentável. Talvez o mais sustentável, em todos os sentidos, para a Rede Boas Novas, para o meio ambiente, para você, seria, às vezes, depósito ou transferência bancária mesmo. Você pode ligar para o seu banco, para o cartão e falar, Olha, eu quero fazer ofertas recorrentes todos os meses, nesse valor. E o seu banco pode ativar. Isso vai automaticamente, sem precisar, de fato, usar papel, impressão, envio de correios. Isso, além de ter custos envolvidos, claro que nós fazemos isso de bom grado. Queremos mandar para a sua casa. Mas, às vezes, é aquilo. Demora. Não chega. Tem greve. E, geralmente, normalmente, dependendo de onde uma pessoa mora, ou talvez daqui para o norte do país, e existem muitos semeadores lá, demora duas, três semanas para chegar. Então, garanta a sua contribuição desse mês. Não deixe faltar para a Rede Boas Novas. Use da sustentabilidade para a Rede Boas Novas e do meio ambiente também, fazendo por meios eletrônicos. Pegue seu telefone, faça pela internet, pelo cartão de crédito, por depósito ou transferência bancária. Durante o programa, vão aparecer na sua tela todos os contatos para você fazer isso. Anote o banco, se é mais próximo. Faça através do banco e também de casas lotéricas. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, nós vamos roncar os motores da moto. Vamos falar um pouco como homens usam a sua paixão com motocicletas para falar de Cristo. A gente volta já, já. Que bom, estamos de volta com Boas Novas no ar. Tenho aqui o prazer de receber o pastor Renato Castro. Ele também é presidente do Pregadores do Caminho Motoclube. Ou seja, usam a paixão pela motocicleta. Fizeram motoclube e ganham motociclistas, motoqueiros, gente que ama moto em todo o Brasil. Pastor, obrigado por essa presença aqui no Atena. Boas Novas no ar. Obrigado, o prazer é meu estar aqui presente com vocês. Está falando um pouquinho do que é essa paixão, essa paixão por moto, que envolve também paixão pelos amigos, paixão pela vida. O ambiente de quem gosta do motociclista, motoqueiro, eu sei que é aquele cara que é um entregador de pizza. Eu já fiz um programa há muito tempo atrás com o pessoal de motoclube, eu falei, não, mas os motoqueiros. Motoqueiros não, nós somos motociclistas. Essa é a maneira correta de lidar. É, motociclistas. Porque é uma jaqueta, um jaquetão bonito. A gente teve, pastor Renato, no início dessa semana, a gente está falando um pouco sobre quando é bom você poder unir a sua paixão com a vocação que Deus deu para a gente de pregar o evangelho. Isso é sensacional. E veio aqui, esteve presente o Henrique, ele era o presidente de uma torcida organizada do Flamengo. Aquele manto eu não usaria muito não, mas vou falar que uma jaqueta dessa, essa jaqueta está bonita, essa jaqueta está violenta ali. Tem aqui a logotipo do motoclube, é essa que está aqui em cima? É essa daqui, ó. Isso aqui a gente chama de patch, né? Deixa ele, só tira a mão para o pessoal poder ver aqui na tela. Isso aqui a gente chama de patch. Isso aqui, na verdade, para entrar num motoclube, para fazer parte de qualquer motoclube, o pessoal às vezes acha que é fácil, que é só botar a jaqueta e ir subir na moto e fazer parte do motoclube. Ah, então eu estou ruim, né? Eu ia chegar com uma Honda Bis, eu tenho uma, eu tenho, eu tenho um, como é o nome daquelas mobiletes de, 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 que é elétrica até, que não faz nem barulho. Eu ia chegar com um jaquetão bonitão, mas acho que não vai dar certo, não. É assim, não é bem assim, né? Precisa participar de um processo. Assim, é, o motoclube, ele tem origem no militarismo, né? Ok. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, aqueles pelotões com os seus sargentos, os seus cabos, os seus soldados saíram, mas eles queriam buscar adrenalina. E tinha, na época, a Harley Days. Então, cada um começou a comprar a sua Harley Days, começou a sair pelas estradas, passear, né? Descobrir um novo horizonte. Então, aquela doutrina, aquela coisa do militarismo continuou, aquele respeito, né? O sargento era o mais antigo, então eu falava com o sargento. Então, nos motoclubes, de uma maneira em geral, continua um pouco, assim, desse respeito, dessa hierarquia. Então, para o cara chegar a um ponto dele, colocar uma jaqueta com a logomarca do motoclube, ele tem que passar para alguns níveis. Então, assim, no nosso motoclube lá, por exemplo, primeiro a pessoa entra como um aspirante, né? Assim, eu estou aspirando ser pregador do caminho. Depois, passa um tempo, aí vira o PP, né? Que no meio do motociclismo é quem está iniciando, é o próximo do principiante. Depois recebe só metade do escudo. Depois de mais um tempo... Para quem vive em igreja, para mim é um processo totalmente natural. É, começa no banheiro, depois fecha a porta, depois só tira oferta. É o obreiro, aí depois vai virando evangelista. É mais ou menos essa a iniciação do processo. Então, aí depois você recebe o escudo. Mas meu escudo é maldade, não. Não, recebe só metade do escudo. Mais a metade do escudo já leva o nome do motoclube. Ok. Pregadores do caminho já levam o nome, já tem uma responsabilidade muito maior. Que nome bonito. Porque qualquer lugar que vai estar, né? Vai ser um pregador do caminho. Como é que nasceu o pregadores do caminho, né? Lindo nome. Então, como é que nasceu esse nome? O pregadores do caminho foi o primeiro motoclube do Brasil que nasceu dentro de uma igreja. E a gente tem até algumas fotos, assim, quando o pastor estiver falando aqui, a gente vai mostrando, se estiver de lado também. Esse é um triciclão daqueles que a gente vê violento. E a gente vê o falcão da nossa extensão lá em Brasília. Ok. Nós temos representatividade hoje em Brasília, em Recife, lá em Pernambuco, temos em São Paulo e em Pousa Alegre, em Minas Gerais, lá em Pousa Alegre. Isso aí é uma das reuniões que vocês fizeram, essa foto? Essa foto aí é de um congresso, que existe hoje, um congresso nacional de motociclistas cristãos. Hoje, no Brasil, não tem só o pregador de caminho de motoclube evangélico. Tem vários outros motoclubes evangélicos. Quando começou, tinha muito pouco e eu participei desse começo, né? E foi muito difícil. Eu sou muito amigo do pessoal do Gideões Motoclube, em São José dos Campos. O meu irmão é parcial de lá, então, do lado da igreja tem um... Era literalmente uma garagem, uma oficina, que eles transformaram no negócio. Pessoal apaixonado por Cristo, nunca vi. Mas, só para ilustrar, esse é um triciclão. Vai gente de tudo que é lugar do Brasil, então, nessas reuniões. De tudo quanto é lugar do Brasil. Esse evento aí que a gente foi, que foi um congresso de motociclistas cristãos, tinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Mas aí, André, como é que começou essa ideia do motoclube, né? Que o Pregadores do Caminho foi o primeiro motoclube que nasceu dentro de uma igreja. O pastor Neil Barreto, que é presidente da Igreja Batista Betânia. Aliás, eu acho um dos melhores pregadores hoje que tem no Brasil. Eu desafio qualquer um a ouvir uma palavra dele e não ouvir mais. E macho. Eu desafio. Ele fala na cara o negócio mesmo. Então, assim, é muito bom, assim. E ele sempre foi motociclista e ele teve essa ideia de criar como um dos ministérios da igreja. Um motoclube, né? Então, criou um dos ministérios da igreja para ser um motoclube. Inicialmente, a ideia inicial e a visão dele era que o motoclube ficasse dentro da igreja. E isso acabou não acontecendo. Acho que não fechou muito com a ideia de Deus, né? Porque o motoclube cresceu exponencialmente. Cresceu, alcançou outras igrejas. Hoje eu tenho presidentes, pastores presidentes de outras igrejas que fazem parte do Ministério Pregadores do Caminho. Como? Às vezes sempre gostaram, mas por causa, às vezes, desse negócio de pastor, de igreja e tudo. Porque, de fato, e desculpa até te interromper, mas você falou, a imagem que nós temos muito desses motoclubes ou motociclistas, né? Eu tenho uma imagem na minha mente, que passou muito tempo atrás, quando estava em uma viagem para o exterior e passou um grupo desse numa estrada americana. Minha mãe americana estava visitando lá. Os caras pararam com as suas raras, teve um barbudão, jaquetas com espetos e tudo. E com o negócio de cigarro, de bebida. A imagem era muito essa. Mas eu acho que com o tempo, principalmente os motoclubes cristãos, eles vêm atraídos quem gosta de motociclismo, né? E mudado um pouco essa imagem. Eu conheço muitos pastores, muitos cristãos que amam e fazem parte de vários motoclubes no Brasil inteiro. Então, a cultura de uma forma geral do motociclista ainda é essa. É rock and roll, é beber, é fumar. Essa é a sua seara, né? Mas assim, mas é um ministério, para quem teve esse chamado de alcançar essas pessoas, é esse campo. Então, assim, mas é uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava, né? A gente, às vezes, cria um preconceito. O que é o preconceito? É um conceito antecipado, sem eu ter conhecimento. Aí é o preconceito. Eu criei o conceito antes. Quem viu o senhor com esses anéis todos, não sei o quê, falou, rapaz, esse cara é o maior caralho. Sinta aqui, ele fala bem, sorridente. Quebra o preconceito. Então, assim, mas esse preconceito existe. Quer ver, até pouco tempo atrás, né? Não precisa muito, 10 anos atrás, 20 anos atrás, uma pessoa olhava alguém toda vestida de preto. Ah, preto? Bom, não podia ser outra cor. Por que preto, né? Então, preto já era um preconceito. Estar vestido de preto já era um preconceito. A outra coisa é caveira, né? Só tem muito preconceito de caveira. O motocicista adora caveira. As tatuagens, é tudo de caveira, né? O cinto de caveira. Tem caveira na moto. E depois... É uma corrente também aqui, tipo de corrente de uma... Corrente grandona e tudo. Isso aqui é o símbolo do motoclube, né? Ah, do motoclube. Mas assim, mas... Por que a caveira, né? A caveira, pra gente, já tem um estereótipo de... É perigoso. É do mal. Quando eu falo caveira, desde pequenininho, a gente entendeu que a caveira traz um simbolismo de morte, do mal, né? Então, para nós cristãos, caveira é do diabo. Mas quem deu a caveira pro diabo? Porque a caveira é um ser humano. Era um ser humano, né? Então, pro motocicrista não é isso. Que é o significado da caveira pro motocicrista. Olha que coisa legal, André. Olha só que coisa legal. Se a gente pegar o nosso corpo, tirar a pele, tirar todos os músculos, tirar... Se despide tudo. Tira tudo. O que que sobra? Só vai sobrar os ossos. Quem que são os ossos? Caveira. Agora, quando a gente olha pra uma caveira, a gente consegue ver raça, credo, cor, se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher. Consegue ver numa caveira? Com certeza não. Não consegue ver. Então, a caveira, para o motociclismo, é o simbolismo de irmandade e igualdade. Ok. Olha só que coisa. Aí já muda. Já muda. Daí vai a importância. Quer pregar? Vai ter que mergulhar nesse mundo, então. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Você tem que entender as interpretações de como eles veem roupa, fala, estereótipos, caveiras, simbolismos. Vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente volta pra falar um pouco mais sobre pregadores, eu achei tão lindo o nome do motoclube. Pregadores do caminho. Como começou e por que fazer um motoclube cristão. Fala um pouco também sobre os outros motoclubes cristãos, que tem vários no Brasil. Tem vários. Que tipo de trabalho vocês têm desempenhado, as pessoas que vocês têm alcançado, um pouco dos resultados, pro Brasil inteiro conhecer. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta no segundo bloco do Boas Novas no Ar. Estou recebendo o último segmento do Boas Novas no Ar. Estou recebendo o pastor Renato Castro, que é o presidente do motoclube Pregadores do Caminho. E ele estava explicando um pouco pra gente sobre o nome aqui. Sensacional esse nome. Porque é exatamente isso que vocês fazem. Eu estava falando no intervalo. Na igreja onde meu irmão pastorei em São José dos Campos, Assembleia de Deus em São José dos Campos, eles têm um motoclube que é o Gideões Motoclube. Eles fazem exatamente isso. Ele falou que uma vez foi pra um congresso de motoclubes ou motociclistas em... Acho que foi na igreja do pastor Jorge Niares. Foi todo mundo de moda. Ele pega mil quilômetros, meu irmão, sobe os 15 e vai embora e eles filmam e fazem relatos da viagem. Gente aceitando Jesus nos postos de gasolina, sai pregando. São literalmente pregadores do caminho. Foi um nome que acho que se encaixa muito bem com aquilo que vocês fazem, não é isso? É, pregadores do caminho é porque disse Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é pregadores de Jesus, pregadores do caminho. Perfeito. E nasceu esse motoclube dentro da igreja Batista Betana, como eu tinha falado, né? Já ele cresceu e a gente está na estrada pra ser Jesus mais do que pra falar de Jesus. Ok. Então assim, a gente tem uma estratégia de evangelismo que é um pouco diferente da maioria dos motoclubes evangélicos. Tem os Gideões de motoclube, tem o Águias de Cristo, tem Herdeiros do Rei, tem Fornalha Motoclube. Isso é em todo o Brasil, né? É, em todo o Brasil. Discípulos de Jesus, tem Esquadrão de Cristo, mensageiros da fé. Tem vários motoclubes evangélicos, vários outros que eu não me recordo aqui, mas tem muitos outros. Mensageiros do Rei, lá na Bahia. Só motão também, não pode ser besteirinha, não? Assim, no nosso motoclube não tem a discriminação de cilindrada. Ok. Nosso motoclube até... Existem motoclubes que tem discriminação de cilindrada? Tem. Tem uns que é de média cilindrada pra cima, então só de quenta cilindrada pra cima. Eita Deus. Então assim, mas o nosso não. Se o cara tiver uma 125, ele conseguir acompanhar o comboio, pode. Não tem problema. Eu ia fazer um motoclube, vou de cinquentinha, mas vou pro céu. Vou devagar, mas chego lá. A gente botou um mínimo lá de 125, né? Ok, claro. Senão não acompanha, não tem jeito. Aí 50 cilindrada não dá, por quê? Bate o vento, aí pronto, ele fica pra trás. Vai fazer uma viagem pro Uruguai, aí a gente vai levar o ano inteiro. Vocês vão... Já fomos pro Uruguai, pra Argentina, pra um monte de lugares. Dias, quanto tempo de viagem? Pra Uruguai fomos em sete dias. Meu Deus. Mas é uma viagem. É uma viagem. Eu já rodei 70 mil quilômetros pelo Brasil de moto. É assim, pega e vai pra estrada. Então assim, a nossa estratégia lá, que eu tava falando, a nossa estratégia de motoclube é um pouco diferente, né? Eu sei que vários motoclubes fazem, por exemplo, motoculto, né? Que reúne pessoal e traz uma palavra, chama de motoculto. Tem a entrega de folhetinho evangelístico, que já é tradicional na igreja, né? Tem, por exemplo, faz um culto em praça, né? Bota um rock ali tocando, para as motos e faz um culto e tal. A nossa estratégia é bem diferente. Como é que é a nossa estratégia? A nossa estratégia é a gente se torna amigo da pessoa. Eu sei. Eu me torno amigo dele. Eu crio um relacionamento de amizade, de a gente estar junto ali, né? E depois, eu me tornando amigo dele, com uma oportunidade, eu vou trazer pra ele a mensagem da cruz. Então, assim, nos nossos relacionamentos, a gente procura ser Jesus. E sendo Jesus, ganhar aqueles que não são Jesus. E quando a gente se torna amigo da pessoa, é muito mais fácil da gente trazer uma mensagem da palavra de Deus. Porque a pessoa abre o coração, porque ela já conhece a gente, ela conhece a nossa vida, sabe qual é a nossa perspectiva com relação a ela, né? De ajudar e tudo. Então, ela abre muito mais o coração. Então, assim, a gente tem feito essa estratégia, essa estratégia tem aumentado bastante o círculo. E nessa comunhão, Deus tem abençoado as pessoas e o grupo tem crescido muito. Quantas pessoas tem hoje associadas, talvez? Então, hoje... Associados, que a gente pode chamar... Isso. Hoje, pelo Brasil, a gente está com aproximadamente 220. A gente, né? Mas, assim, não é fácil entrar. As pessoas falam assim pra mim. Pastor, eu queria participar dos pregadores do caminho. Como é que eu faço? Me liga a gente do Paraná, de Manaus, de um monte de lugar do Brasil. Ih, agora, então, que está aqui, vai ligar de todo que é o lugar mesmo, que eu vou depois pedir pra você deixar o contato já no finalzinho do programa. O pessoal quer saber. Eu vou falar assim, pra participar do pregador do caminho, primeira coisa, tem que ter um chamado. Porque se eu vou trabalhar num ministério, dentro de missões urbanas, num trabalho de missiologia, eu tenho que ter o chamado. Se eu não tenho aquele chamado, eu vou estar no lugar que Deus não quer que eu esteja, pra fazer uma missão que não é minha. Não é só paixão com morte, é paixão primeiro com missão e com morte. Isso, tem que ter esse chamado. A paixão pela missão. É, como você falou, né? Você falou num dos programas aqui, se a gente tá num lugar que a gente ama, fazendo o que a gente ama... Paixão. Unir a paixão com a vocação... É como se a gente estivesse no lugar certo. Perfeito. A gente nasceu pra aquilo ali. Então, a gente tá no lugar certo. Paixão, só pra gente botar, e eu sei que vai pipocar também de contatos, mas quem quiser conhecer um pouco mais, achar que tem cilindrado e tem vocação bastante também pra isso, como é que eu encontro vocês e comunico com vocês? Tem assim, ó, tem o nosso site, que é www.pregadoresdocaminho.com.br e tem um e-mail que é pregadoresdocaminho, arroba, ibbetânia, que é de igrejabatistabetânia.com, sem o BR. Perfeito. No site, pode conhecer um pouquinho mais e tem o Facebook, mas o Facebook eu já digo logo, assim, não adianta pedir pra me adicionar, que eu não tenho como adicionar. Não tem mais, já tá notado. Eu tenho 5 mil lá, adicionado. Tem que fazer uma fanpage que aí dá na página do like. Esperando, esperando, tem 10 mil esperando. Meu Deus do céu, tem que fazer uma fanpage lá pra o negócio se focar mais. Se eu faço a fanpage, eu até aviso lá, gente, entra na fanpage, né, mas o pessoal não quer. Obrigado pela sua presença aqui, você continua com a gente no próximo blog também, a gente tá falando com pessoas que unem a sua paixão com vocação, a gente vai falar sobre mal também, vai falar sobre skate. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo antenado. Antenados não, eu apresento todo dia antenados, mas esse é o Boas Novas no ar. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.